Salve galera do canal, tamo de volta Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, mais um vídeo aqui com notícias, vamos começar falando um pouco dessa luta que segundo Dana White vai rolar, Francis enganou contra Derek Lewis 2, a primeira luta entre os dois, foi no UFC 226 e foi uma das lutas mais chatas aí que eu já acompanhei até hoje, a gente teve ali o Francis enganou não fazendo nada na luta, o Derek Lewis também não fazendo nada, o Lewis acabou ganhando ali numa decisão assim por meio chute que ele acabou conectando ali na luta, foi realmente uma luta muito, muito ruim, Derek Lewis vem de vitória na sua última luta, acabou vencendo o Curtis Blades, acabou acertando um upper ali no queixo do Curtis Blades, nocauteou o Blades, foi uma vitória sensacional aqui por parte do Derek Lewis, que com essa vitória se credenciou então para pegar o Francis enganou o enganou nocauteou o Steve Miotic, acabou roubando o cinturão dos pesos pesados das mãos aqui do Miotic e agora a gente vai ter esse combate, muita gente aposta que está falando assim, mas não era para ser John Jones contra enganou essa luta agora, todo mundo queria ver isso, mas o Dana White acabou falando aqui que as negociações com o John Jones ainda não andaram para a realização dessa luta e que o adversário vai ser sim o Derek Lewis agora a próxima luta do Francis enganou. Assim, a luta vai ser tão chata Zé? Eu acredito que não, eu acredito que não, eu acho que os dois realmente estão muito queimados por aquele combate realmente ter sido péssimo, acho que dessa vez eles vão para decidir e quando a gente tem dois lutadores, na minha opinião, assim como o Derek Lewis e como o enganou que podem definir a luta com o soco, qual mão entrar primeiro pode definir porque os dois realmente são as mãos mais pesadas hoje que a gente tem ali nessa categoria, cara. Todo mundo ali tem poder de nocaute, mas eu acho que o Derek Lewis está um pouco acima e o enganou está bem acima também. Então, se comparar com o Miotic, com o Blades, com os demais lutadores, a mão desses dois aqui realmente é muito, muito pesada, cara. Então, é uma luta que eu acho o Derek Lewis aqui um lutador muito pragmático, ele fica ali meio que esperando para soltar aquela bomba para tentar poupar energia, não se desgastar. Quando ele solta essa bomba e conecta, como foi contra o Curtis Blades, ele nocauteia. Já o enganou, é um cara mais versátil, melhorou, a gente viu aí na sua última performance, dominando o Miotic, ele até de uma maneira bem surpreendente, não foi quedado. Nessa luta contra o Lewis, nessa revanche agora, eu acho que ele não tem que se preocupar tanto assim com a queda, já que o Lewis é um cara que não costuma pôr para baixo, é um cara que joga mais ali na trocação, fica meio plantado, então o enganou vai ter que fazer uma estratégia meio que de movimentação, cara. Eu acho que se ele tentar jogar na longa distância, tentando cansar o Derek Lewis, o Lewis não é um cara que sim que tem um cardio para lutar cinco rounds. Geralmente, ali no segundo round, ele já está mais cansado, então eu acho que é uma luta onde o enganou é favorito, porém, é peso pesado, um golpe define tudo, e se tratando desses dois aqui, cara, então para mim é uma luta sem favorito. Eu acho o enganou favorito, acho que leva, mas é aquela, cara, entrou uma mão ali, vai definir, vai nocautear, quem conectar primeiro pode apagar o oponente, então muito, muito complicado aqui de você dar um palpite nessa luta, cara. Acho o enganou um lutador melhor do que o Derek Lewis, porém, o Lewis tem uma mão ali que se conecta, acaba a luta, então, realmente, um lutão, cara, tô ansioso já para que aconteça logo esse combate, e sobre o John Jones, o Dana White também tem um plano B para o John Jones, já que a luta não foi fechada com o enganou, ele acabou sugerindo nessa mesma entrevista lá ao canal canadense TSN, que ele enfrente o Steve Miotic, falou que gostaria que o John Jones aceitasse enfrentar o Miotic agora na sequência, cara, eu acho que, assim, para mim deveria ser enganou contra o Jones, cara, não tem muito sentido realizar Jones contra Miotic, embora seja uma grande luta também, cara, eu acho que o John Jones por ser o maior peso pesado aí, meio pesado de todos os tempos, ele deveria estrear lutando pelo cinturão dos pesos pesados, então, vamos casar agora o Derek Lewis, acredito que o Jones não aceite essa luta neste momento aí contra o Miotic, cara, acho muito difícil de que ele feche essa luta, sendo bem sincero aqui para vocês, por mais que os argumentos que o Dana White acabou usando aqui foi que o Miotic é o maior peso pesado de todos os tempos e que seria muito bom ter ele contra o melhor meio pesado. É legal, mas eu não sei, cara, eu não sei, o John Jones está realmente bem chato aí, querendo muita grana agora para subir de categoria, então eu não acredito que ele vá aceitar essa luta aí contra o Miotic, torço realmente para que aceite, cara, seria uma grande luta, porém, confesso que gostaria de ver John Jones contra enganou. E aí E aí